A pena em você Ao me tocar com seus olhos pareço menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou um rei maduro mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um rei maduro mas na sua frente Pareço menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica na porta pra fora A gente brinca mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica na porta pra fora A gente brinca mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um rei maduro mas na sua frente Pareço menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica na porta pra fora A gente brinca mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica na porta pra fora A gente brinca mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Comenta Comenta